Em Évora cumpre-se uma quarentena voluntária devido ao Covid-19, pelo que os tempos exigem um comportamento consciente de todos. Ficar em casa é a receita para nos mantermos afastados do perigo e ajudarmos a combatê-lo. E quando sair, saiba que pode contar com a dedicação e o empenho dos nossos empresários e comerciantes que pela natureza da sua atividade continuam a trabalhar na cidade e um pouco por todo o concelho todos os dias, assim como os pequenos produtores, para que a resposta às suas necessidades esteja ao virar da esquina ou mesmo em sua casa. Homens e mulheres que não desarmam na sua missão de servir e oferecer à população bens essenciais de primeira necessidade e outros produtos importantes no seu cotidiano. Homens e mulheres que garantem a vida na cidade e o apoio a todos nós. Em Évora, todas as entidades, empresas e cidadãos estão altamente mobilizados para trabalhar em conjunto e oferecer respostas eficazes e em tempo útil para combater a pandemia Covid-19 na região. É tempo de união. Fique em casa por todos nós. Évora somos todos. Fique em casa por todos nós.